Que bom! Você tem interesse na área de licenciatura em História e quer saber mais sobre o curso do Caletiano. Então vamos lá! Entender as causas e as consequências dos fatos, podendo interpretar o mundo sobre várias óticas e de forma crítica, torna a história uma das disciplinas mais atrativas do currículo escolar. A história envolve um mundo de descobertas, porque permite investigar os acontecimentos humanos sobre os aspectos econômicos, sociais, culturais e do cotidiano, resgatando a memória e ampliando a nossa compreensão sobre a humanidade. Por isso, a docência em História é uma atividade desafiadora. Vai muito além de promover o resgate histórico. O professor de História precisa envolver seus alunos num mundo de descobertas que essa disciplina permite, fazendo-os pensar criticamente sobre a evolução humana, suas relações e as projeções que elas permitem fazer sobre a realidade e o futuro. Por isso, além de dominar os conteúdos próprios da área, ele precisa dominar também procedimentos pedagógicos capazes de motivar seus alunos. No Claretiano, você vai encontrar tudo isso para evoluir o seu talento na docência em História. O seu aprendizado é facilitado no Claretiano, porque todos os conhecimentos são trabalhados em conteúdos e atividades que envolvem diretamente a educação e as tendências pedagógicas nessa área, o que vai lhe dar mais segurança para preparar suas aulas e motivar seus alunos. Olha só! Nessa atividade, os alunos fazem uma análise dos fatos históricos a partir das teorias da história e de métodos historiográficos. Por meio de análise crítica, eles usam recursos da tecnologia para expor os conteúdos e são orientados na formulação de práticas pedagógicas que motivem seus alunos a um debate sobre as causas e consequências dos fatos históricos estudados e suas implicações para a realidade, o que torna a aula muito mais envolvente. Muito bom, não é? E olha, esta é apenas uma das atividades que trabalham as práticas docentes na área. Viu como o Claretiano facilita o seu aprendizado e vai permitir que seu talento como professor de História evolua muito? Agora, é só fazer a sua inscrição para o vestibular. Espero você no Claretiano!